Um dos monumentos arqueológicos mais importantes do mundo. A pedra está localizada no município de Ingá, no interior do estado brasileiro da Paraíba. Possui centenas de símbolos estranhos e estrelas que se estendem sobre uma rocha de 23 metros de comprimento, com 3 metros de altura. A idade da inscrição é desconhecida, mas os geólogos estimam que a formação rochosa remonta pelo menos 6 mil anos. Um dos especialistas mais notáveis que estudaram a pedra do Ingá foi um brasileiro de origem italiana chamado Gabriele Danuzio Baraldi. Na opinião dele, a rocha representa a história do dilúvio universal escrito em uma linguagem muito semelhante ao Itita, falada no segundo milênio antes de Cristo na atual Turquia. Até hoje os arqueólogos não sabem o significado dos desenhos, que aparentemente retratam seres humanos, animais e constelações. Os símbolos mais famosos da pedra de Ingá são aqueles que representam a constelação de Órion e a galáxia Via Láctea. Especialistas, refere-se à pedra do Ingá como sendo um monumento de arco-astronomia excepcional, como nenhum outro no mundo. A enigmática pedra possui inscrições rupestres e talhadas há milhares de anos, que atrai turistas do Brasil e do exterior em busca de respostas para as dúvidas levantadas por cientistas, ufólogos, astrônomos e pessoas comuns. Eu sou Sidney Góes e você está no Placipo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Vem comigo, que no caminho eu te explico. A pequena cidade de Ingá, no agreste paraibano, é conhecida internacionalmente. Lá está um dos cinco maiores sítios arqueológicos do Brasil, a Pedra do Ingá. A enigmática pedra possui inscrições rupestres e talhadas há milhares de anos. O acesso ao local se dá pela BR-230, onde há uma entrada para a PB-90, na qual após percorrer 4,5 km, chega-se ao centro urbano da cidade. Depois, andando mais cinco quilômetros por estrada asfaltada, chega-se ao sítio arqueológico da Pedra do Ingá. O local foi construído um prédio onde funciona o Museu de História Natural, com vários fósseis e utensílios líticos encontrados na região onde hoje fica a cidade. Tombada pelo IPAM como patrimônio nacional em 1944, a Pedra do Ingá é o melhor exemplo. A obra-prima do que é uma Itaquatiara, palavra em tupi que significa algo como pedra arriscada. Ali estão figuras de diversos formatos perfeitamente gravadas no Gnice, um tipo de formação rochosa que existe na região e que também marca presença em outros cartões postais importantes do Brasil, como o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro. A Pedra do Ingá é um dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo. Em todo o planeta, nós temos registros de pedras gravadas. Elas estão na África, no continente americano, na Europa, na Ásia e na Oceania. O sítio arqueológico Itaquatiara do Ingá torna-se importante pela quantidade de gravuras que tem e também pela beleza cênica. Esses dois pontos acabaram por transformar a Pedra do Ingá em um dos sítios arqueológicos mais importantes do planeta. E no Brasil, sem sombra de dúvidas, que a Pedra do Ingá é um sítio arqueológico com gravuras rupestres mais importante. Existem muitos mitos que rondam o local. É fácil encontrar relatos que garantam que as inscrições feitas na Pedra do Ingá são semelhantes às da Ilha de Páscoa, no Chile, ou até com desenhos finícios. Tem outra lenda que fala que a pedra foi gravada pelos portugueses e que dentro dela tem um tesouro. Esse foi um dos motivos para ela ter sofrido com vandalismo por muitos anos, já que o pessoal da região acreditava nisso e acabou depredando o local em busca do tal tesouro. E o outro mito é o da mulher que oferecia um pote de ouro para as pessoas. Só que quando você aceitava, ela se trancava dentro da pedra. Mas o mito mais difundido, ultrapassando as divisas da Paraíba, envolve a ufologia. Isso ocorre por causa da perfeição das gravuras, que são profundas, bem feitas. Com isso, muita gente costuma atribuir os desenhos a seres de outros planetas. Mas por mais que muitas perguntas sobre o local permaneçam sem resposta, a ciência já formulou hipóteses consistentes sobre esse sítio arqueológico, que foi produzido há milhares de anos, e claro, por seres humanos. A resposta para o mistério passa pela Gnaice, o tipo de pedra que forma o sítio arqueológico, que não é muito dura. Para entender isso, é preciso se lembrar da escala de Moss, usada para determinar o grau de dureza de minerais. O mineralogista alemão Friedrich Villar-Boss, atribuiu valores de 1 a 10 para diferentes minerais existentes na Terra. O diamante, material mais duro, que pode arraiar qualquer outro, tem grau de dureza 10. Já o talco, que pode ser arrainhado até com a unha, tem grau de dureza 1. A Gnaice não é uma rocha tão dura, com grau entre 3 e 5. Para arriscá-la, foram utilizados seixos, os fragmentos de quartzos, que existem dentro do riacho de Ingá. Os indivíduos pegavam esses seixos, com as pontas afiadas, e começavam a picotear a rocha. Davam mais ou menos o contorno que eles queriam gravar. Depois, vinha o processo de raspagem. Aí a gravura estava praticamente pronta e começava o aprofundamento e o polimento. Faziam isso com areia, água e seixo ralado. Foi uma espécie de lixa primitiva. Teoria que foi testada na prática por alguns pesquisadores e arqueólogos. Com essa técnica, um tipo de arqueologia experimental, eles comprovaram o método de trabalho dos criadores da Perna do Ingá. Tudo o que nossos povos tinham era o conhecimento da natureza dos minerais. Eles sabiam como trabalhar cada tipo de rocha. Não havia tecnologia avançada para produzir aquelas itacoateadas. Mas se o método de trabalho é conhecido pelos pesquisadores, não se sabe com certeza há quanto tempo as gravuras foram feitas. É que o terreno e as condições climáticas da região não permitiram testes que forneçam uma datação direta. Mas, baseado em datações de sítios arqueológicos nos arredores, os pesquisadores estimam que as itacoateadas de Ingá tenham entre 5 e 7 mil anos. Essa estimativa ajuda a responder outra parte do mistério. Quem foram as pessoas que deixaram aquelas inscrições? A Pedra do Ingá foi gravada ao longo de décadas, talvez séculos, e por incontáveis indivíduos diferentes. E por conta da antiguidade dos desenhos, os autores das inscrições não foram os mesmos povos indígenas que os conquistadores europeus encontraram naquela área há apenas 500 anos, os tupis e os carilis. Muito provavelmente, os grupos humanos que fizeram a Pedra do Ingá foram sendo extintos por fome, seca, guerras. Aqueles grupos sumiram e outros, oriundos de outras regiões, migraram para cá. Há uma teoria para uma das perguntas mais importantes. Por que os desenhos eram feitos e o que eles significavam? A resposta está na água, um item valioso daquela parte do agreste paraibano. No geral, esses sítios estão muito próximos a leitos de rios. E os grupos humanos que viviam ali há 5 mil, 6 mil anos, já presenciavam uma escassez de água muito grande. Na Pedra do Ingá, por trás do painel, tem o rio Bacamarte. E nesse rio tem calerões, onde dá para acumular água por 3 até 5 anos. Então, provavelmente, segundo os historiadores, os grupos deixaram registrados que naquele lugar, mesmo no período de seca, de falta de chuva, se poderia encontrar água. Esse tipo de sítio, gravada em suportes rochosos, tinha essa serventia, ser uma espécie de mapeamento. Na década de 1940, após o pesquisador francês descobrir que as rochas dos arredores estavam sendo extraídas para fazer calçamento das ruas de João Pessoa, o IPAM tombou o monumento. Foi o primeiro sítio arqueológico pré-histórico tombado no Brasil. A partir daí, já deveria ser clara a grande importância do local, mas as autoridades tombaram e esqueceram. Hoje, 40 hectares ao redor do sítio estão protegidos e os antigos donos já foram enderizados. Um pequeno museu e uma cafeteria servem de apoio para os turistas que desembarcam diariamente, mas faltam coisas básicas como bancos. A entrada custa R$ 5,00 e muita coisa é feita por meio de doações. Aos domingos e feriados, o sítio abre das 9 às 13 horas. Localizado a 109 quilômetros da capital João Pessoa, existem companhias de ônibus na cidade que fazem o trajeto até o local. Mais próximo, na cidade de Campina Grande, muitos turistas optam por ir de carro para visitar o sítio arqueológico. Pela estrada BR-230 estão as placas que sinalizam o caminho até o local. Além do sítio arqueológico, os turistas ainda podem visitar o Museu de História Natural, que possuem fósseis, objetos indígenas históricos e outros artefatos encontrados na região. Aos domingos e outros turistas ainda podem visitar o sítio arqueológico.